Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Fala galera, assistindo o canal Rodrigo Baltar Sejam todos muito bem-vindos, meus fiéis subs Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês A respeito de tudo do transplante capilar que eu fiz Tem dois dias Fiz lá no downtown, na barra aqui no Rio de Janeiro Com o grupo Gamalho, com a doutora Carolina Gamalho Com o Dr. Rafael Gamalho A quem eu agradeço muito por toda a atenciosidade Pelo tratamento, não só deles, como de toda a equipe Desde o primeiro dia que eu fui lá Eu fui muito bem tratado Eles me explicaram absolutamente tudo Eu já sabia muita coisa, mas eles tiraram todas as minhas dúvidas E me deixaram muito tranquilo Para que eu, mesmo com muito medo de passar por uma cirurgia Que eu vou chamar aqui de procedimento Porque é uma coisa muito tranquila É que eu pudesse perder esse medo, né? Eles conseguiram me tirar esse medo E eu pudesse fazer uma coisa que já me atrapalhava há muito tempo Embora eu já não ligasse mais tanto assim Às vezes você vai ficando velho Aí você casa, você fica fora do mercado Você, pô, não preciso mais fazer isso e tal Mas toda vez que eu me olhava ali no espelho Às vezes eu vinha gravar um vídeo aqui E, pô, meu cabelo é grande, né? Eu mexi, assim, o cabelo para o lado Aí ficava uma entrada, assim Quando eu ia ver o vídeo, eu, pô, cara Fiquei feião e tal Então, às vezes eu nem assistia os meus próprios vídeos E eu me considero até um cara bem vaidoso, né? Dentro do possível aí, né? Então, eu finalmente decidi fazer o transplante, né? Escolhi o pessoal do Grupo Gamalho O transplante feito foi o método FUI Existem outros métodos também Mas esse é o mais novo E eles trabalham com um método de alta densidade Como eu tinha uma área doadora muito boa, né? Quanto maior for a tua cabeça, cara Provavelmente tua área doadora vai ser boa também Então, a minha área doadora, ela tinha muitos folículos Com muitos fios, né? Cada folículo, ele pode ter ali Um, dois, três ou quatro fios Se eu não me engano A maioria dos meus folículos aqui de trás Eram de três e quatro, né? Então, eles podem tirar menos folículos E ter uma densidade maior aqui na frente Então, foram implantados cerca de três mil e poucos Folículos, alguma coisa assim E mais de nove mil fios Então, segundo eles Ficou uma densidade bacana E o resultado também vai ser bacana Aqui, na frente Vocês podem ver aqui Que tem umas linhasinhas aqui Pode achar assim Boa, tá, matou ainda Tá testudo, né, cara? Pô, essa testa de arrombar navio aí Não sai não, filho? Bom, isso é uma característica Do meu rosto, né? Embora o meu rosto tenha As medidas perfeitas da proporção áurea A minha testa, ela foi recuando Um pouquinho Coisa que Eu sempre soube que eu era um cara Que tinha testinha, né? Mas, conforme eu fui envelhecendo Eu fui perdendo mais área aqui, né? Foi tendo uma rarefação Que eu não percebia, né? Aqui em cima eu não tenho nada, né? Aqui em cima tá perfeitinho e tal Mas aqui na frente eu fui perdendo E não percebi Só quando ele raspou a minha cabeça Que eu falei assim Caraca, filho Eu tô igual o Murphy Tô igual o Robocop Lá quando tirava a máscara Assustador E quando eu era pequeno Eu tinha um medo terrível do Robocop Por isso que eu preferia o Giban O Giban não tirava a máscara Então Ele fez as medidas Né? Eu mostrei pra ele algumas hairlines Que eu queria Que ficasse parecido Com pessoas que eu acho Que eu tenho alguma semelhança Brad Pitt Tom Cruise Nick do Backstreet Boys Aí ele falou assim Porra, acho que dá pra fazer Porque tu é bem parecido com esses caras E ele fez esse desenho Né? Porém A testa Na medida certa Só que esses fiozinhos aqui Ó Tem uns fiozinhos aqui Bem Pequititinhos Né? Que são fios menores Como meu cabelo é um cabelo liso Ele vai cair pra frente Como sempre foi Meu cabelo cresce Cai pra frente Então esses fiozinhos aqui Ainda vão diminuir Um pouquinho mais A minha testa Né? Eles estão juntinhos e tal E eu acredito que vai ficar Um desenho legal Porque só de eu estar com essa Com esse corte aqui do cascão Do Ronaldo Isso na minha opinião Já remodelou o meu rosto Novamente, cara Porque eu tinha Eu tinha perdido Essa moldura do rosto E eu não conseguia perceber Né? Só quando meu cabelo Ele tava um pouquinho maior Que ele caía assim Na testa Aí parecia e tal Que a moldura do meu rosto Voltava Vocês podem ver Em algumas fotos aí Mas É... Tava ficando Tava ficando ruim Tava me incomodando Entendeu? Isso me incomodava muito E agora Eu acho que eu nem fiquei Nem tão feio careca Eu achava que a minha cabeça Era um cabeção de Porra, arrombar navio E não é Olha lá É certinho É um crânio perfeito Pode ser até usado de modelo Por vários outros médicos Que vão fazer esse tipo de cirurgia Né? Pode até entrar aí Numa tese de mestrado Doutorado O crânio perfeito Inclusive eu descobri Que eu tenho até um sinalzinho aqui E eu perguntei pra minha mãe Porque minha mãe foi lá Me ver depois Eu falei Porra, mãe Tu sabia que eu tinha um sinal na cabeça? Lógico que eu sabia Eu não sabia não, cara Eu sei que eu tenho uma cicatriz aqui atrás Que eu quebrei a cabeça Quando eu era pequeno E cara Outra coisa também Pra vocês verem como isso Sempre me incomodou Quando eu era Mais novo Na escola e tal Assim, na adolescência Porra Eu era o Cara, né, filho E a mulherzinha adorava o meu cabelo Porque o meu cabelo Sempre foi grande Né? Antes ele era Cabelo bem grande Né? Quando eu era Até uns Uns 12 anos Assim, mais ou menos Aí depois eu fui pro colégio militar Eu tive que cortar o cabelo aqui Mas as menininhas Adoravam o meu cabelo Cara E elas chegavam assim Ou sentavam perto de mim E ficavam passando a mão no meu cabelo E eu ficava abaixando a cabeça Assim, porque Eu não gostava Que as pessoas jogassem o meu cabelo pra trás E tudo que elas queriam Era jogar o meu cabelo pra trás E eu falava assim Pô, mas eu tenho essa testa Que me incomoda E naquela época Talvez nem fosse uma testa Tão grande Né? Mas como o meu cabelo era grande E eu não tava acostumado A ver a minha testa Aquilo me incomodava demais Me incomodava muito Né? Então quando eu cortei o cabelo Baixo pela primeira vez Eu falei assim Cara Eu estranhei demais Assim, demais E a primeira pessoa Que eu deixei Tipo, passar a mão Assim, no meu cabelo Mesmo de uma forma livre Foi a minha primeira namorada Né? E ela falou assim Pô, mas por que você não gosta? Eu falei Pô, porque Eu tenho um maior testão E tal Isso me incomoda muito Aí ela falou assim Deixa eu ver Passou a moça E falou Cara Você não tem testão Ela tem o cabelo Que começa na metade da cabeça Eu falei Porra O que será que ela quis dizer com isso? E isso tem muito tempo, cara E isso ficou gravado Na minha cabeça, né? Eu mesmo depois de velho Assim De mais velho, né? É Onde já não me incomodava tanto E eu tava já aceitando Às vezes pra gravar um vídeo Às vezes eu ia tirar uma foto Falava pro Super Todd Assim Pô, cara Vê como é que tá aí O meu testolho Ela Não, tá maneiro Aí quando eu ia ver a foto Eu falava Pô, não é possível Que tu não viu Essa testa aqui, cara Brilhosa Tá com reitrace E tava incomodando Né? Tava incomodando Mas eu tinha muito medo De fazer E... Zero Tirar sangue Sentia absolutamente nada Podia mexer Podia mexer a mão Normalmente Deitei lá, cara E foi E foi Olha Muito tranquilo Muito tranquilo Né? Eles pediram pra eu levar Uma camisa de botão Pra não ter atrito, né? Com nada aqui nos folículos Tanto na parte de trás Quanto na parte frontal Então eu tô usando camisa De botão Aqui em casa eu tô sem camisa Porque tá calor, né? Eu não posso molhar ainda Só amanhã Super Todd De volta de plantão E o médico ensinou a gente a lavar Ele falou Pode vir aqui lavar Mas se você quiser Você pode lavar em casa também Que é muito tranquilo Então você pega um shampoo Johnson's Baby Que já é o shampoo Que eu uso, né? Meu cabelo Que é tipo um cabelo De criança ainda Então você borrifa Borrifa o shampoo Depois você borrifa a água E você tira todo esse excesso Que tem muito sangue Aqui ainda sincatrizando Depois que começar A surgir as cascas Ele pediu pra não coçar De jeito nenhum E usar água termal E é basicamente isso Esse é o cuidado Que você tem que ter Nos primeiros 12 dias Evitar qualquer tipo De contato aqui Banho Mesmo só daqui pra baixo Depois você lava a cabeça E cara Vida normal No segundo dia No primeiro dia Depois que eu cheguei Eu senti uma dorzinha de cabeça Que também não é nada Tipo dor de 0 a 10 1 Senti um incômodo Na cabeça, né? Eu não tô acostumado A sentir dor de cabeça Mas aí eu peguei E tomei uma dipirona Que ele passou E dali pra frente Eu não tomei Não senti mais dor nenhuma Fui tomando os remédios Que ele passou Que um era de manhã 8 horas E o outro era de 8 em 8 Eu nem lembro ali o nome dos remédios Já estão separados ali Mas acho que algum Deve ser um antibiótico Alguma coisa assim Não sei Mas a dor é 0 0, 0, 0, 0, 0 Não senti nenhum incômodo É como se eu não tivesse feito Absolutamente nada No dia seguinte Eu já dirigi Já levei o Super Todd Lá pro trabalho E tal Aqui atrás Eu vou tirar também Depois Eu ainda não sei Como é que ficaram aqui As marquinhas Mas ele falou Que não vai ficar Não vai dar pra ver Porque a densidade era boa Os folículos tinham muitos fios Então Vai dar pra Pra deixavar Bastante Após 30 dias Eu já posso voltar Pra academia E após 45 dias Eu posso voltar Pro futebol Futebol Não sei se eu vou arriscar Meu testão No futebol Então talvez Eu tenha me aposentado Eu já estava aposentado Há muito tempo Do futebol Mas do futebol Eu já estou fora Também uns 4 meses Porque eu estou com problema De pulberite Mas estou tratando isso E Isso aí Depois de 45 dias Vai estar perfeito Primeira parte Ele fica assim Como vocês estão vendo Acho que está até um pouquinho Inchado aqui Minha testa Um pouco Está um pouco Inchadinho ali pra frente Depois desse inchaço Ele vai sair E Tem muita gente Que fica com o cabeção Inchadão Igual do Rui cabeção Mas eu não fiquei assim Só Deu uma inchadinha Assim Só isso aqui Está assim Desde que eu fiz Então depois de 3 meses Isso aqui cai tudo E você fica assim Pô Meu transplante não deu certo Pô Caraca Aqueles médicos Me enganaram Pô Vou entrar na justiça Mas isso é normal Depois de 3 meses Cai tudo Aí vem o quarto mês O quinto mês Você começa a ver Realmente a mudança E a mudança Total Assim O final É entre É um ano Um ano ali Você já vai estar vendo É se o transplante Deu certo Ou não Eles me garantiram Que o meu Vai ficar bom Eu acredito que É igual o Tiririca Pior que está Não fica Porque cara Eu não tinha noção De como estava Quando o cara Puxou meu cabelo Para trás Prendeu com arco Eu falei Meu Deus do céu Realmente estava muito Muito estranho E eu também Sempre quis usar O meu cabelo Um pouquinho mais curto Talvez agora dê Agora o outro problema Que eu preciso resolver Do meu cabelo Ele está ficando branco Aqui em cima Não Mas aqui do lado Ele tem um chumacinho Branco Aqui Um chumacinho Branco Aqui E um chumacinho Branco Aqui atrás Nos vídeos Aqui ele não Aparecia Mas ao vivo Aparece Um monte de fio Branco E pô Parece que O fim Estava nevando E eu vou ter que ver Como é que eu faço Isso aí Porque além da minha barba Ter ficado branca Também Meu cabelo Ficando branco Talvez eu platine Igual um Arrascaeta E vamos ver Como é que vai ficar Cara Mas olha O objetivo Desse vídeo É porque Eu queria tirar De vocês Eu sei que Cara Se você tem Carecão Se você é feio Para ter uma careca Terrível Eu sei que isso te incomoda Não adianta Incomoda Eu que sou Galã Metrosexual Me incomoda Então Eu sei que isso te incomoda Talvez você tenha Receio Assim De fazer Porque dói Porque é muito caro E não vai ficar bom Cara Procura Alguém Que você confie Eu gostei muito Do atendimento deles Então eu recomendo Que vocês vão lá Na clínica Do Grupo Gamalho Vou deixar o Instagram Aqui Você pode conversar Direto com a médica Eles fazem avaliação Para você lá Dá um pulinho lá Conversa com eles Marca Até se for difícil Para você Pode marcar pela internet Se você for de Minas De São Paulo Que é rapidinho Chegar aqui no Rio de Janeiro Você já vai para casa No dia seguinte Não precisa voltar Então é uma possibilidade Também De você fazer Sempre vá acompanhado Alguém dirigir No caso Eu fui De Uber E cara Olha Não tenha medo Não tenha receio Cara Olha Quando eu já saí De lá da cirurgia Na hora Assim Falei Cara Eu gostei Assim Porque quando eu olhei Falei Cara Eu vi que o meu rosto Voltou ao formato Do meu rosto Aliás Ficou melhor Do que era Entendeu Então Por mais Por mais Fiz o transplante O meu caso Era mais difícil Que o teu Eu tinha Minha careca Que era Pareca Igual o Zidane Pode ser que seja Fique estranho Não fique tão bom Ou não fique tão bom Quanto você queria Que ficasse Mas aí Por exemplo O cara bota Uma densidade maior No teu cabelo E vê se tu mete Uma raspagem Já fica legal Aí tem aqueles caras Que faz aquela Pigmentação Também Já viram Que é tipo Uma tatuagem Que os caras fazem Esconde E se tu ficar careca Com a marquinha do cabelo Assim Pô já tá maneiro Pra caralho Filho É O mais importante Pra mim É remodelar o teu rosto Entendeu Então tem jeito Geralmente as pessoas Que a gente vê Na rua Que a gente acha bonito Atriz e tal Geralmente Elas obedecem A regra dos três terços Que é Um terço aqui Um terço aqui E um terço aqui Você vê que o meu Ficou a proporção áurea Então as vezes Inconscientemente Quando você vê uma pessoa Você fala Pô essa pessoa é bonita Cara Muitas vezes é por causa disso E as vezes O teu rosto Não tá com uma proporção Assim porque A tua testa Ficou velha A tua testa levantou E você perdeu Isso aqui Perdeu a moldura Do rosto E só do cara Fazer isso aqui Já volta Mesmo que você Não volte a ter um cabelo Grande e tal Mas dá pra você Fazer muita coisa Além disso aqui Ser um cabelo natural Que ele não cai mais Essa área implantada Que ele não cai mais Talvez você possa Ficar careca Aqui atrás Ainda dependendo Da tua idade Eu como já tenho Uma idade um pouco Mais avançada Minha careca É quase estabilizada Eu não devo perder Muita coisa Tem remédios Pra você tratar A queda Ele só passou Algumas vitaminas Pra mim por enquanto Daqui a 30 dias Quando eu voltar Lá na revisão Eles vão Me dizer O que eu preciso fazer E tal Além disso Eu tenho um ano De acompanhamento Com eles De graça E cara Olha Cara Simplesmente Faça Pô Junta o dinheiro Não é uma coisa Barata Óbvio Mas tá ficando Muito mais barato Hoje em dia Tem que tomar cuidado Porque como tá Popularizando Ainda mais no Instagram Aí né Instagram Vocês sabem Que é pura propaganda Pura propaganda Então é difícil Você encontrar Alguma coisa ali Que realmente Vale a pena O outro paga Parece um monte De seguidor ali O cara começa A cobrar Cada vez mais caro E tal Às vezes Não é tão bom Assim Por exemplo Eu vi lugares famosos Que eu procurei No reclame aqui E ó Eu falei Pô não Tá doido Entendeu Às vezes Você vai fazendo Um lugar E não é o médico Que faz Então Toma cuidado Né Porque às vezes Tem lugar Que é muito barato E o barato Pode sair caro Então pesquisa direitinho Eu tô aqui dando Pra vocês uma opção De um pessoal Que eu fiz E eu gostei Né Se eu não tivesse gostado Ela tá chorando Mas eu realmente Tô muito feliz Assim com o resultado Muito feliz Eu peço que você Também acompanhe lá Não sei se você Tá aqui até agora No vídeo Peço que você Acompanhe lá O meu Instagram O louco baltar E também o casal baltar No casal baltar Eu tenho postado Muito mais coisas Até Que no louco baltar Porque a minha esposa Me filma E posta lá Né Pra vocês ficarem Me zoando lá No discord Então segue lá E não esquece De seguir lá O pessoal Também do grupo Gamalho E qualquer coisa Conversa com eles Negocia Preço Parcelamento Cara Mas olha Não deixa de fazer Por medo Cara Porque pra mim Eu com toda a sinceridade Assim eu tô muito feliz Com o resultado Só de tá assim Igual o Cascão Pra mim já tá ótimo Beleza? Então vou ficar por aqui Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Qualquer dúvida Pode me perguntar Ou pode perguntar Direto a eles também Que eu vou te responder Beleza? Tamo junto a nós Um grande abraço E até a próxima Fui